Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Davidson tem 20 anos e estava ansioso para participar da sua primeira eleição. Só que por estar em situação de rua há quatro meses, ele não vai conseguir exercer o seu direito de votar. Como eu perdi meus documentos, aí esse ano eu não vou poder votar. Porque tá difícil tirar, porque assento social é mais complicado, é burocrativo. Antes de votar, qualquer cidadão precisa preencher alguns requisitos exigidos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Um deles é justamente a moradia. O coordenador da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo diz que já recebeu vários pedidos de comprovantes de endereço de quem vive na rua para ter os seus direitos. Muitos vêm me pedir atestado de moradia aqui na igreja, para que consigam, inclusive, trabalho, para que consigam regulamentar até a situação escolar. Então, é possível ter repúblicas, locação social, pequenos grupos, para que as pessoas tenham um local, tenham um domicílio. E tendo um domicílio, possam existir, ter a sua dignidade respeitada e terem também o direito de votar. Não existe nenhum levantamento atualizado sobre o número de pessoas em situação de rua hoje no país. O que se tem é apenas um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que apontava que já em 2015, mais de 100 mil pessoas viviam nessas condições no Brasil. A tendência é que, com a crise, esses números tenham aumentado. O que não mudou é que eles continuam invisíveis nos debates eleitorais e também nas urnas. Nenhum programa de governo, a nível federal, estadual ou dos legislativos, apresenta uma proposta para a população de rua. O que você leva em conta para escolher um presidente? Olha, eu acho que é tudo um conjunto, né? Depende das ações e a intenção dele. Procuro saber o que ele fez. Então, e por isso eu escolho o pessoal mais engajado com as questões sociais. Igualdade, que pense em políticas públicas para as pessoas menos favorecidas, principalmente. O voto das mulheres sempre foi decisivo nas eleições, mas neste ano será especialmente determinante. Para a socióloga Fátima Pacheco Jordão, as mulheres vão eleger o próximo presidente. Um dos candidatos, Bolsonaro, tem uma baixíssima penetração entre as mulheres. Isso desequilibrou a competição. Bolsonaro tem apenas um terço de mulheres no seu eleitorado. E as mulheres participam 50% do eleitorado, meio a meio. Isso é inédito. Nunca ocorreu de candidatos terem essa clivagem de gênero tão diferenciada. Esta questão de gênero vai fazer, por dois motivos, diferença nessa eleição. Por que você está participando dessa manifestação hoje? Porque eu não poderia deixar de participar. Mas quais os motivos? Só para a gente... É contra tudo que esse senhor prega, com todo o respeito, né? Vamos baixar o nível. Mas tudo contra ele prega. Está mais do que na cara que ele não é uma pessoa preparada, qualificada para reger o nosso país. Que é cheio de diversidade, né? Então tem que haver respeito e tolerância. E ele não prega isso. Eu estou participando porque eu sou contra o machismo, contra o racismo e contra o fascismo. Que é tudo que o Bolsonaro apoia. Então eu sou ele não. Eu sou contra o fascismo, contra a homofobia, o machismo, o sexismo. O que esse candidato representa? Pensa bem, eu sou mulher, eu sou uma pessoa com deficiência. E o que esse roiso está fazendo é brigar para que todas as minorias, as minorias não, os grupos minorizados, percam os seus direitos. Esses poucos que a gente tem até hoje, como que eu posso apoiar esse cidadão? Me explica. Não tem como. Estamos nas ruas hoje para dizer que nós somos contra o fascismo. Nós estamos em defesa de um projeto de país que seja verdadeiramente do povo. Nós não podemos permitir que o ódio, que os intolerantes, venham prevalecer diante do momento que nós estamos vivendo. O motivo pelo que eu estou aqui é o mesmo motivo que esse grupo que vocês devem estar ouvindo. Tudo que eles estão gritando, não é? Pelos direitos indígenas, pelos direitos animais, contra a homofobia, contra o machismo e contra o recuo em todos os direitos dos trabalhadores conquistados nos últimos 16 anos. Por isso que eu estou aqui. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com